Fala galera, boa noite, tudo bem? Acabei de chegar em casa, tava alimentando os animais de rua, pra quem não conhece, esse aqui é o Caramelo, Caramelo, o cachorrinho sensação do Facebook, sensação do Facebook, eu sou sensação, eu sou sensação do Facebook mesmo, é, todo mundo me acha lindo e gostoso, é, eu sou muito carente, eu sou muito docinho, eu sou muito amigo do papai, muito amigo do papai, muito, muito, é, o Caramelo foi resgatado na Serra, na SP-123, há mais ou menos, mais ou menos um ano, né filho, né, como pode jogar um bichinho desse tamanho, um bichinho tão docinho assim, como pode jogar na Serra, como, 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 que joga um bichinho desse na Serra, como que faz, como ele faz isso, não pode, não pode. Estamos aqui na página Márcio Toledo, vereador, boa noite a todos que estão chegando, é, essa página exclusiva pra falar sobre política, né, lembrar vocês que sempre agora, é, após as sessões, que são quinzenais, sessões da Câmara Municipal, que são quinzenais aqui, é, logo imediatamente após a sessão, eu venho pra casa passar um resumo pra vocês do, do, do trabalho do meu gabinete, do meu trabalho, nos últimos quinze dias, da última sessão até agora, já fizemos a, é uma sessão que se chama Além da Tribuna, por que Além da Tribuna, porque a gente tem muito tempo pra falar na tribuna, lá da Câmara, por conta do regimento interno da Câmara Municipal, e aqui na live eu tenho o tempo que eu quiser, e pra passar pra vocês o nosso trabalho, tá, então já tivemos a, o primeiro vídeo ao vivo, Caramelo, me enchendo de beijo, me enchendo de beijo, chegar pra hoje a paz aqui, me enchendo de beijinho, já tivemos o primeiro Além da Tribuna, foi na segunda-feira passada, e teremos outro após a próxima sessão, que é, hoje é segunda, daqui a uma semana, então convido vocês assistirem, é, muita gente tem me perguntado, pô, você tá trabalhando pro Ricardo Isar e pro Eduardo Ross, né, candidato a ser deputado estadual e federal, né, estadual Eduardo Ross, 11,200, federal Ricardo Isar, 11,11, eu vou dizer aqui pra vocês, não, não tô trabalhando pra eles, tá, trabalho demanda dinheiro, demanda pagamento, pra esses dois é trabalho de graça, é, é um prazer, é um prazer, trabalho de graça, por tudo, no caso do Ricardo Isar, que é o candidato a deputado federal 11,11, por tudo que ele representa, pra defesa dos animais a nível Brasil, é um cara que é presidente da comissão parlamentar no Congresso Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, um cara que apresentou mais de 100 projetos de lei, ele tá no segundo mandato, é um cara que propôs a natureza jurídica dos animais, isso vai pôr a defesa dos animais no Código Civil e no Código Penal, vai virar de cabeça pra baixo, a defesa animal, né, olha a pose desse cara aqui, ó, ó, folgado, pedindo atenção, ó, pedindo atenção, olha isso, ó, é um cara que liberou várias emendas pra Campo do Jordão, desde que eu me tornei vereador, por exemplo, a emenda do Castramóvel já está nos copos da Prefeitura, em breve teremos o nosso Castramóvel, que é um sonho de 30, quase 30 anos, é, o Castramóvel chegando, ele já vai, já tá liberado também uma emenda pra insumos do Castramóvel, pra pôr ele pra funcionar, a meta nossa, é, linkado com ele, é de castrar todos os animais de Campo do Jordão, todos, todos os animais de Campo do Jordão, tô falando do Ricardo Izar, candidato a deputado federal 1111, então não precisa de pagamento, pra trabalhar com um cara desse, né, trabalho por gratidão, trabalho por respeito, mas canta o beijo, meu Deus do céu, trabalho por gratidão e por respeito, por tudo que ele representa, por tudo que ele é, é cidadão jordanense, né, já viveu, para me beijar, não consigo, mas não consigo gravar o vídeo assim, você me enche de beijo, já mora, já viveu aqui em Campo do Jordão, e o outro é o Eduardo Ross, o Eduardo Ross, que é o candidato a deputado estadual, número 11200, eu voto nele por, por três motivos, três motivos básicos, não trabalho pra ele, eu falo dele, com maior prazer, e de graça, de graça, tá, três motivos, pela história dele, você vai acessar a página Anjos da Minha Vida Resgate, você vai saber do que eu tô falando, são 30 anos de proteção animal, 30 anos, ele tem 40 anos, começou a resgatar cachorro na rua, aos 10 anos de idade, são mais de 10 mil vidas salvas, mais de 10 mil resgates feitos, esse é um dos motivos, segundo motivo, o cara é ficha limpa, assim como o Isar também, nenhum dos dois tá envolvido em nada, vocês podem pesquisar na internet, o Google tá aí, é um cara ficha limpa, por tudo que ele, o Eduardo Ross, por tudo que ele representa pra causa animal, considero, sem sombra de dúvidas, o maior protetor do Brasil, mas disparado, disparado, o maior protetor do Brasil, conheço pessoalmente, já esteve em campus aqui, já ficou na minha casa, um final de semana, pra vocês verem como o cara é, ele veio pra cá pra descansar, pra relaxar, nesse final de semana que ele veio pra cá, fizemos 4 resgates, 4, o cara não para, o cara não para, fizemos um resgate triplo, e o outro resgate de um cachorro que ficou muito tempo aqui em casa, lá temporário, chamado Isar, que já foi adotado, muito bem adotado, graças a Deus, e o outro motivo que eu falo do Eduardo Ross, é pelo que ele vai representar pra causa animal, ele eleito deputado estadual. O projeto dele não é, não é, é simplesmente a criação do estatuto de uma lei estadual, um combinado de leis, em um estatuto de proteção e defesa animal. É um livro de proteção e defesa animal que vai virar lei, com apoio de Brasília. E isso vai ser sensacional, vai ser fantástico. Então, pra você que me pergunte se tá trabalhando, por que você tá trabalhando? Não tô trabalhando pros dois. Não estou. Tá? Falo com prazer e com satisfação. Então, como essa página agora aí é uma página direcionada à política, eu me senti no dever, e na grata satisfação pessoal, de vir explicar a vocês. Existem vários bons candidatos. Vários bons candidatos. E eu conheço muitos deles. Todos têm o seu valor. Claro, todos têm o seu valor. Mas, pelo que eu vislumbro para o futuro da proteção animal, pelos resultados que isso vai trazer, eu apoio Eduardo Ross, estadual 11 e 200, e Ricardo Izar, federal 11 e 11. Tá explicado? Então, tá bom. Pesquisa a vida dos dois. Pesquisa. Caramelo não me deixa falar. Pesquisa a vida dos dois. Não precisa acreditar em mim. Mário Carvalho. Boa noite, tudo bem? Conhece caramelo, Mário? É aqui, ó. Esse é o caramelo. Resgatado na Serra da Mantiqueira, na SP-123. Como pode, né? Abandonar um bichinho desse na estrada. Pensa bem. Ele é a irmã. A irmã dele foi adotada na época. Linda, linda que nem ele. Só que creme. Com os mesmos olhos caramelo. Ó. Mesma cor de olho. Mesmo animal, só que creme. A irmãzinha dele, linda. E esse beijoqueiro aqui veio aqui pra mim. Meu filho. Então. Então é isso. Pesquisa a vida dos dois. Não precisa acreditar em mim. O Google tá aí. E pesquisa. Entra na página Anjos da Minha Vida Resgate. Você vai conhecer o Edu. Entra no... No Google você descobre tudo. Ou entra no histórico do deputado federal Ricardo Izar. Que é candidato à reeleição. A qual nós apoiamos. E dá uma olhada nos projetos dele. Aí você escolhe. Tá bom? Dá uma olhada no resultado. Que ele proporcionou. Nos quatro anos de mandato dele lá. No Congresso Nacional. Aí você escolhe. Sou muito seguro pra falar dos dois. Além de serem excelentes pessoas. Que as pessoas amarem nossa cidade. Ricardo já liberou emendas pra gente. Pra melhorar a vida dos animaizinhos aqui da cidade. E o Edu por tudo que ele é. Por tudo que ele representa. E por tudo que ele vai apresentar. Então eu tô muito seguro. Não trabalho pra nenhum dos dois. Eu tenho satisfação. Sou voluntário. E falo deles com alegria e com a plena certeza que eu escolhi certo. Então um abraço pra vocês. Caramelo não deixa. Você quer aparecer no vídeo? Olha aqui. Caramelo. Caramelo. Ah, mas como eu sou beijoqueiro. Meu Deus do céu. Dá um beijo. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Eu tô aqui com o meu papai. Tô com o meu papai aqui, gente. Meu papai. Gente, fiquem com Deus aí. Um abraço. Um abraço. Tá clarão, né? Um abraço aí. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Boa noite. Tudo de bom.